Pô, tem gente abaixo, mano Ah, mano, ah, nem é possível, mano Cara, esse carro é uma bomba, cara É dois, um eu peguei já, o outro pulou na água, no meu QTH Cara, não dá, mano Esse carro é muito, ele não faz nada, ele é muito baixo, mano Não dá pra fazer a satisfação com esse carro, mano